Música Vou passar sarrando a glock com o petão de treta Os amigos de graga, os amigos de graga, os amigos de graga Eu fecho de treta, fecho de treta, fecho de treta Vou passar sarrando a glock com o petão de treta Hoje eu corto meu membro, vou passar sarrando Vou passar sarrando a glock com o petão de treta Os amigos de graga, os amigos de graga, os amigos de graga Eu fecho de treta, fecho de treta, fecho de treta Vou passar sarrando a glock com o petão de treta Os amigos de graga, os amigos de graga, os amigos de graga Eu fecho de treta, fecho de treta Vou passar sarrando a glock com o petão de treta Os amigos de graça, os amigos de graça, os amigos de graça Não fecho de estretas, não fecho de estretas, não fecho de estretas Só jogar pistola e tô jogando o berrado Hoje, eu porto meu meio, vou passar sarrando Vou passar sarrando, a gloc com o pantão de tom Tá jogando pistola e tô jogando o berrado Tó joga pistole, tó joga pistole, tó joga pistole, tó joga BR